Minha espera e emoção Toda ganhada com o sol Dentro do seu aguento Cantou mel e o bom xixiom Nação, nação, perdói e solte Como tu não há igual És a vila mais linda No centro de Portugal Nação, nação, perdói e solte Tua paisagem tão bela Todos os caros que iam atrás João Almeida, a sua presença em Maçal Cumprimentar também os senhores governantes presentes Joaquim Xambéu de Mário Silvestre Os senhores deputados Sra. Deputada Carina Oliveira e Eduardo Marques Os senhores representantes da Guarda Nacional Erradicana Nosso governante Maçal, governante ambiental cultural de Lebrantes O Sr. Presidente da Direção dos Bombeiros Sr. Presidente da União de Freguesias de Eventos Representante da União de Freguesias de Maçal Membros dos Corpos Sociais do Bombeiros Voluntários A todos agradeço a vossa presença E muito em particular ao Sr. Secretário de Estado O favor de se deslocar a Maçal Neste dia que perspectiva um verão quente Portanto foi um dia adequado para aquilo que nos traz Ou que o trouxe a Maçal A pretensão que tivemos quando o convite que lhe dirigimos Foi para que o Sr. Estado de Estado pudesse perceber Como em Maçal trabalhamos há muitos e muitos anos A problemática dos fogos florestais É por mais conhecida a infecidade que várias vezes assolou este Conselho Apesar dos inúmeros esforços que recorrentemente este Conselho Foi fazendo para combater este flagelo E para preservar a sua maior riqueza Que é a floresta Por muito daquilo que foi feito Por muito daquilo que continuamos a fazer Pensamos que faz todo o sentido que o Sr. Secretário de Estado Possa conhecer a nossa realidade e a forma como trabalhamos A forma é essa validada pelos comandantes que aqui estão presentes E que reconhecem de facto a validade de tudo aquilo que temos feito Mas a mensagem que lhe queria deixar passar O Sr. Vice-Presidente António Loura de seguida Falará muito mais propriedade que eu É a seguinte, Sr. Estado de Estado Apesar dos inúmeros esforços que temos feito ao longo dos anos Dos esforços que este ano vamos voltar a fazer Não estamos minimamente seguros Daquilo que possa vir a acontecer Há algo que não dominamos Estão reunidas, infelizmente Todas as condições em termos de carga de combustível na floresta Para que tragédias como a de 2003 Se voltem a bater sobre a maçã e sobre Portugal Lamento dizê-lo com esta frieza Mas a maçã é essa a percepção que temos Por muito boa vontade que haja nos corpos de bombeiros Os extraordinários homens que nós temos Em maçã e no resto do país a combater incêndios Pelo esforço que o Governo fez E continua a fazer para dotar os bombeiros E a proteção civil dos melhores meios possíveis Enquanto não tirarmos carga de combustível da floresta Passaremos todos os verões com o coração das mãos Queria-lhes deixar esta mensagem Porque é com esse espírito que a maçã Encaramos a problemática dos fogos florestais Temos consciência que fizemos o nosso trabalho Estamos sobre esse ponto de vista Com a nossa consciência tranquila Temos de passar uma mensagem Aos nossos munícipes Aos nossos responsáveis da proteção civil Que de facto está um perigo iminente E se não tivermos todos os cuidados possíveis e imagináveis Podem ocorrer grandes incêndios E as tragédias podem voltar a acontecer Espero que não aconteça Tudo faremos para que isso não seja uma realidade Mas temos de nos preparar para isto E realisticamente e falando de verdade Como aliás tem sido a panagem do nosso Governo Penso que devo deixar aqui esta mensagem Mas uma última mensagem também que queria deixar É que apesar de tudo isto que lhe disse Em nação estamos preparados para defender o nosso território As nossas populações Os bens dessas mesmas populações E para também ajudar o país e o distrito Naquilo que for preciso Para que os focos florestais não sejam tragédia E que necessitem-se em Portugal Muito obrigado Sr. Presidente da Câmara Srs. Deputados Sr. Vereador da Proteção Civil Srs. Representantes da Guarda Nacional Republicana Sr. Presidente e Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Mação De mais entidades representantes das freguesias De mais entidades aqui presentes Eu queria dizer que aceitei com muito gosto O convite do Sr. Presidente da Câmara Para hoje aqui estar presente Pelo seguinte Nós, quando temos a responsabilidade De gerir um dispositivo nacional Devemos ter a noção De que esse dispositivo tem naturalmente Que ser dotado de todos os meios Que permitam uma resposta adequada Às ocorrências Mas nenhum dispositivo nacional funciona Se a articulação entre os diversos níveis Não for uma articulação Bem definida Bem preparada E que na prática Em cada uma das ocorrências Funcione E por isso é fundamental Nós conhecermos Aquilo que é a realidade local O Conselho de Mação Tem, como já aqui foi dito Características muito especiais No que aos incêndios florestais Diz respeito Não é por acaso Que quem olhe Diariamente Como é o meu caso E é o caso de muitos de nós Que estamos ligados A este setor Quando olhamos Para o mapa Do risco de incêndio Invariavelmente É muito difícil Que algum Conselho Esteja num nível superior Ao nível em que está O Conselho de Mação Invariavelmente Seja qual for o risco O topo É normalmente O topo É ocupado Por Mação Há outros Conselhos do país O Conselho de Monchique Tem também Essas características Há dois ou três Conselhos do país Que têm Invariavelmente Estas características Estarem no nível máximo De risco De incêndio A cada momento E por isso Nós temos que saber Que para realidades Muito específicas Há que ter respostas Também adequadas É isso que a Câmara Municipal O Mação Tem vindo a fazer Eu tenho conhecimento Do que aqui é feito Mas nada melhor Do que vir ao terreno Para conhecer na prática Como funciona O Sr. Presidente Falou aqui Foi modesto Em relação Aquilo que é mérito Do Município de Mação Dos seus bombeiros Todas as entidades envolvidas Porque o que aqui é feito Para que as tragédias Não aconteçam É extraordinariamente meritório E não é por acaso Que de há alguns anos A esta parte Não se registam Ocorrências com a magnitude Daquilo que se registou Infelizmente no passado E não é Como eu disse Por redução Do risco de incêndio Porque o risco de incêndio Tem-se mantido Elevado E portanto É por resultado De algumas Ou de todas as medidas Que têm vindo a ser tomadas E que permitem Não eliminar o risco É bom ter noção sempre Nós estamos numa área Em que o risco não se elimina O risco reduz-se E portanto A nossa atividade Trabalha para reduzir o risco E também do ponto de vista Do combate E da fiscalização Nós só podemos reduzir Até um determinado ponto Já lá vou apagando Noutra questão Que o Sr. Presidente Aqui falou Mas isso tem sido feito Com muita eficiência Aqui no Conselho de Mação E eu queria agradecer O Sr. Presidente Ao Município Porque esse tem sido Um contributo extraordinário Que tem sido dado Ao nível local Para que depois O Sr. Comandante Ao nível distrital O Sr. Comandante também Ao nível do agrupamento De distritos Saiba que Tendo aqui um Conselho Com um dos níveis de risco Mais elevados De todo o país Sabem que têm também Ao nível do Município Dos melhores esquemas Do ponto de vista Quer do combate Quer da fiscalização Quer da prevenção Naquilo que depende Da Câmara Municipal Das entidades locais Para poder ter Uma resposta E uma prevenção adequada O que disse É completamente verdade Nós não podemos Como eu falava há pouco De reduzir o risco Nós podemos reduzir o risco Naquilo que A fiscalização E ao combate Diz respeito No âmbito do Ministério Da Administração Interna Há algo que Está a montante E que é fundamental Nós falávamos disto há pouco Lá fora ainda Hoje em dia O Sr. Comandante dizia E bem O país tem características Completamente diferentes Daquilo que tinha Nos anos 70 Nos anos 80 A carga térmica A carga combustível Na floresta E no mato Aumentou brutalmente A desocupação Do terreno Do terreno rural É uma evidência E portanto O facto de haver Muito menos Atividade agrícola Muito menos Atividade No meio rural Faz com que O mato tenha crescido Brutalmente E que hoje em dia O risco Seja muito mais Elevado É por isso que As políticas Florestais As políticas De gestão Florestal São essenciais Para nós Conseguirmos ter Uma política Pública Verdadeiramente Equilibrada De prevenção De prevenção De incêndios Florestais Nós temos O Sistema Nacional De Defesa Da Floresta Contra incêndios Não é por acaso Que tem três pilares E não é por acaso Que o primeiro pilar É o pilar Da prevenção A ordem É evidente Nós Tudo aquilo Que não conseguirmos Prevenir Vai ter que ser Detetado Ao nível Da fiscalização E tudo Entra no risco Depois da resposta Do combate E o combate Por muito musculado Que seja Infelizmente Nós hoje em dia Temos um dispositivo Que está maximizado Quer em termos De meios terrestres Quer em termos De meios aéreos Obviamente Que tem que contar Também Com a eficiência Do primeiro pilar Que é o pilar Da prevenção Nesse sentido Nós também Sabemos Que há Ao nível Do Conselho de Umação Boas práticas Que serviram Inclusivamente Depois para ser Retiradas Para a escala Nacional Como é o caso Da ZIF E portanto De uma boa gestão De uma adequada gestão Do terreno Do terreno florestal De permitir A que uma propriedade Que normalmente É uma propriedade De pequena dimensão Ganhe escala Através da associação Dos seus proprietários Para assim poder fazer Uma melhor gestão Dos riscos Partilhando os lucros Obviamente Que é mais fácil Também Partilhar os riscos E ter mais eficiência Na partilha Desses riscos E portanto O que eu ia Aqui dizer É que tudo O que vamos ver Agora serve Como exemplo De boa prática E serve Como demonstração Da importância Do trabalho local Na prevenção De incêndios Florestais Nós queremos Nós queremos vir aqui Para significar Que o dispositivo Estabelecido Ao nível nacional É um dispositivo Que conta Com o contributo Imprescindível Das autarquias Que conta Com o contributo Imprescindível Da realidade De cada município Porque se nós Não conseguirmos Ter um bom planeamento Ao nível municipal Muito dificilmente Depois Vamos conseguir Dar a resposta Adequada Às ocorrências Por isso Sr. Presidente Muito obrigado Por este exemplo Que aqui é dado Em maçã E estou curioso Por conhecer a apresentação Que o Sr. Vereador Vai ter a oportunidade De nos fazer Muito obrigado Se fosse gostar de estar Muito obrigado Por podermos partilhar Com si Vesta experiência Aquilo que temos Para transmitir É a luta De um concelho Há décadas Com um fenómeno De enorme gravidade Que são de grandes Centros Florestais Daí que Somos um pequeno município Com poucos recursos A lutar contra o gigante Da natureza Que é Uma natureza Em desequilíbrio Fruto também Da nossa ação Enquanto sociedade Mas efetivamente Os recursos De um pequeno município Como o nosso São um pequeno Da vida Quando Numa luta Tão grande Como O problema Que temos Aqui que enfrentar E aquilo que era Aceita do país Alguns Alguns anos atrás Ainda recentes É que os municípios Se deviam concentrar Em criar condições De facilidade Ao combate E portanto Era necessário Termos Boas infraestruturas A nível da floresta De acessos Termos pontos De água Ter sistemas De vigilância Para serem Detectados Os incêndios Ter um bom sistema De primeira intervenção Para que nessa Primeira intervenção Se tentasse Com o máximo De sucesso Controlar logo o fogo E tentar juntar Os proprietários Do minifúndio Em áreas Agrupadas Que era uma forma Simples De as coisas Funcionarem No entanto O município de Maçã Apesar de se ter Envolvido logo No final da década De 90 Início da década De 90 Muito diretamente Nestas questões E de muito trabalho Realizado De uma rede Exemplar Deste tipo De infraestruturas O resultado Infelizmente foi isto Durante Grande parte Dos anos 80 90 Culminando em 2003 Com três grandes Incêndios florestais Que apenas Num verão Consumiram 22 mil hectares De flesta No concelho Ou seja Metade do território E faço questão De começar sempre As apresentações Com estas imagens Porque é muito fácil Nós Eu acho que É característica Nossa Facilmente esquecendo Os problemas E as tragédias Minogâmulas O tempo passa Melhora E esquecemos Da dimensão Das coisas E acho que é sempre Bom focarmos Nestas imagens Para vermos A gravidade Da situação O panorama nacional Não é famoso E quando olhamos Para aquilo que são As áreas ardidas Desde 75 a 2008 Vemos que há aqui Um grave problema Do país E quando olhamos Isto regionalmente Percebemos Que esta região Efetivamente Tem aqui um problema Extremamente grave Em termos ambientais Que importa enfrentar E quando olhamos Para a realidade Da concentração Nestes últimos 16 anos Há aqui qualquer coisa Extremamente grave E desequilibrado Que deu origem A este fenómeno Que do qual Não há história São só os últimos As últimas Duas décadas e meia Que trouxeram este fenómeno E vem um crescendo De agravamento É preciso termos Dessa percepção Claro Este processo Não está estabilizado Está crescendo ainda Cada vez Os incêndios São maiores Mais rápidos Mais perigosos Para quem os Tenta combater E quando olhamos Em detalhe Para aquilo que A área ardida Vemos que ela já Hoje representa 120% da área Do conselho E o mais grave De tudo É quando vamos Estudar os incêndios Em minúcia Percebemos que Apesar de termos Tido 520 incêndios Na realidade Perdemos tudo Apenas em nó Ou seja Apesar de nós Na primeira intervenção Termos uma taxa De sucesso De 99,9% O nosso resultado É um desastre Há aqui qualquer coisa Que importa Afinar Importa percebermos Bem o processo E quando vamos É muito fácil Então para as entidades Públicas Tentar Muitas vezes Focalizar-se Nas questões Do curto prazo Nas questões Mais imediatas O público Normalmente Prefere falar De incendiários O fulcro desta questão Não está Em como é que Começam incêndios Está em discutir Porquê que arde tanto Porquê que arde De uma forma Tão violente Porque quando vive Uma comunidade humana Numa área florestal Mais cedo ou mais tarde Seremos confrontados Com incêndios Nem que seja Por meros acidentes O fulcro da questão É que esta região Perdeu O Pinhal Interior Sul Perdeu Dos 250 mil habitantes Que tinha Há 30 anos Perdeu 200 mil E perdeu 200 mil agricultores Perdeu 160 mil cabras Perdeu 50 mil vacas Todo esse Sistema Que existia E que contribuía Para a existência De uma determinada Paisagem Desapareceu Apareceram Incêndios Cada vez maiores Cada vez mais perigosos É aqui que reside O fulcro Desta discussão Numa paisagem nova Que a nossa ação Enquanto sociedade Permitiu Que se fosse instalando Aqui Num horizonte De décadas Que é Um micro-segundo Na existência De um ecossistema Como este Hoje o que temos São paisagens como esta Em que Este é uma área ardida De 2003 Aquela máquina Tem 3 metros e meio De altura Vejam a altura O que tem um mato Não é possível Sequer um bombeiro Entrar 3 metros Para dentro Da área florestada A densidade Dos pinheiros Nesta zona Está na casa Dos 80 mil Abros por hectare 8 abos Por metro quadrado Não é possível Aquilo que lá devia estar Num desenvolvimento equilibrado Eram 1.600 Estão lá 99 Porque cada árvore Que lá devia estar Estão lá De 99 Que não deviam estar Portanto Temos que perceber O processo Temos que perceber Que temos que fazer Alguma coisa E temos que olhar Para o passado E ver como é Isto era Antes de termos Este problema E quando olhamos Para trás Percebemos Que aquilo que nós A nossa geração Se foi habituando A ver Em áreas extensas De pinhal E eucalipto Afinal O pinheiro Chegou cá A 100 anos E o eucalipto Chegou a 50 Isso não é nada A introdução Destas duas espécies Muito rapidamente Deu origem A uma nova paisagem Essa paisagem Deu origem Às condições Dos grandes fogos Num clima Que cada vez Com as alterações climáticas Se apresenta Em 1995 Perder 4.800 Em 99 4.700 Em 2003 22.000 Portanto Aquilo que sabemos É que mais dia Menos dia Vamos estar confrontados Novamente com grandes incêndios Forrestais em Mação Por uma questão muito simples Porque apesar De todo o sucesso Que nós temos Na primeira intervenção Vai haver o dia Que não vamos ter a sorte Das coisas correrem bem Vai haver o dia Em que o incêndio Vai vir ao mesmo tempo Do vento leste Vai haver o dia Em que ele vai vir De outro conselho Vai haver o dia Em que O sistema nacional Vai estar em 3 ou 4 incêndios No distrito E os meses Não vão ser suficientes Naquela primeira vaga E portanto Temos que contar com isso E estar preparados Este é um fenómeno Que é nacional O próprio país Quando nós vamos analisar Em detalhe Percebemos que 50% da área ardida Vem apenas 0,4% dos incêndios Portanto O drama não é Nós temos muitos incêndios Porque isso sobrecarrega O sistema Mas o fulcro Do insucesso Tem a ver Com os grandes incêndios Que é uma panorâmica Completamente distinta E aí sim Ao contrário Do que muitas vezes Se diz Eu penso que nós temos Um dos melhores Se não o melhor sistema De combate incêndios Do mundo E temos seguramente O melhor que nós podemos Pagar neste momento O problema Falta-nos talvez Melhorar ainda As nossas capacidades E a nossa infraestrutura E a nossa organização Para combater Grandes incêndios Que é um fenómeno Completamente distinto E que merece Um estudo aprofundado Quando olhamos Para a panorâmica Do conceito Temos 41 mil hectares A sua maior Abedidão É forestal É daí que pode vir A riqueza no futuro Só que tem neste momento Um incêndio de 7,5% Significa que se alguém Hoje for Fazer uma plantação De pinheiros Com este risco de incêndio Num prazo de 30 anos A probabilidade Daquilo herdeira É 225% Se apostarmos Eucaliptos Que é uma cultura De curto prazo A probabilidade É que deve haver 90% Pedir às pessoas Que investam em floresta E mobilizá-las Com estas condições Para investir em floresta Parece-me arriscar Quando olhamos Para aquilo Que é a nossa Carta de risco Isto é uma carta Que é elaborada Para o Plano Municipal De Defesa da Floresta Contra incêndios E que nos Localiza Às áreas De maior risco Por causa dos combustíveis Da orografia Reparem que Os núcleos A vermelho Os núcleos Os pequenos pontos pretos São as 122 Aldeias do Conselho Reparem no drama Que é ter as aldeias Cercadas Completamente Destas áreas vermelhas De alta perigosidade Onde o risco De incêndio É muito alto Este é o panorama Que hoje temos É com isto Que nós vamos enfrentar Este próximo verão Daí que o receio Seja enorme E a preocupação A acompanha E o problema Põe-se E agora O que fazemos com isto Sabendo que Estamos a enfrentar A natureza Estamos a enfrentar Condições Que não controlamos A primeira coisa Que nós temos Procurado fazer É levar uma mensagem Aos nossos proprietários E a toda a gente É que isto não tem uma solução Isto é um problema Tão grave Tão complexo Que só com muitas soluções A trabalhar de forma integrada Articulada Corretamente entre si Sem se conflituarem Será possível Alcançar mudanças Estruturais É preciso agrupar Os proprietários E fizemos Criando a formação Que é uma associação De portadores forestais Que hoje engloba Os proprietários E os organiza Continuámos O grande esforço Que o município Vinha fazendo Em termos de infraestruturas E temos uma rede De 2.266 km De estradões forestais Que tem as medidas Que consideramos Corretas Toda ela Tem ligação Portanto Se é um caminho municipal Tem ligação sempre Para o outro E tem saída Para a estrada Alcatruada Tem uma sinalética Próxima Temos vindo a apostar Nos meios De grande capacidade De água Temos construído Ao longo do tempo Uma rede de faixas De baixa densidade Juntas das vias municipais Fomos pioneiros Em 2004 A limpar as linhas elétricas Limpámos mais de 70 km Linhas elétricas Sem sequer ter suporte legal Hoje isso é uma obrigação Da EDP Mas nós fizemos Em 2004 Sem qualquer suporte legal E temos de procurar Que todos os intervenientes No processo Articulem corretamente E portanto aqui O coordenador Da proteção civil municipal Articula aos meios Da associação forestal Com os da Câmara E temos no terreno Continuamente Estas cinco unidades Procuram cobrir a área Do território do Conselho No círculo vermelho Embaixo Centra-se na área De influência Do quartel Dos primeiros montagens De Mação E o de cima Numa secção Que entretanto O município Procurou construir Em Cardigos Porque um carro Demorava 45 minutos Para chegar lá Saindo de Mação Carregado de água Temos uma rede De rádio municipal Porque hoje O SARESP Já não é tão evidente Mas era um dos pontos fracos De todo o processo Nós temos Há 20 anos Funcionário em Mação No posto da GNR No gabinete Do presidente da Câmara No gabinete Do vereador Nos safadores Toda a gente Ouve o alerta Ao mesmo tempo E não é preciso avisar ninguém Toda a gente Sai ao mesmo tempo Uma das coisas Que percebemos Que também era fundamental Era dar às populações Alguns meios de autoprotecção Nós infelizmente No Conselho Quando nos vimos Com grandes incêndios forestais Facilmente um incêndio Ative 7 aldeias Ao mesmo tempo Não é possível Proteger todas as casas Proteger todas as aldeias Demos às aldeias 80 equipamentos De autoprotecção Temos 80 kits destes Que foram desenvolvidos por nós Têm as mesmas capacidades Dos kits dos safadores Faz uma motobomba Faz 9 bares 4 lances de mangueira 600 litros de água Acabou por vir-se A tornar uma norma nacional E hoje é possível A constituição De grupos de autodefeita E está regulamentado E está Intrusado No sistema nacional E quando há fogo em maçã Os bombeiros sabem Que a Câmara Nem precisam pedir Porque automaticamente Começa-se todo o processo A mobilizar E num incêndio Ao fim de Se houver um incêndio em maçã Ao fim de uma hora Estarão lá estes meios todos E mais alguns Que entretanto Já existem As três carrinhas Da proteção civil O coordenador O McFIRE Os dois coordenadores Da proteção civil Duas bulldozers Três autotancos E a viatura Do abastecimento A gasol Porque nós sabemos Que as bulldozers São os meios Mais eficazes De combate Em centros forestais Em zonas Com a estorografia Preocupa-nos Porque acho que o país Ainda tem algum trabalho A fazer nessa área Agradecer o empenho Do Sr. Comandante Xambel Que tem vindo A formar Uma série de comandantes Nesta importante Ferramenta Mas eu penso Que em termos nacionais Ainda precisamos De buradilar Algumas questões Para que as coisas Atingam o seu melhor E uma das coisas Que normalmente Nos falham Nos incêndios E nos incêndios De grandes dimensões É a capacidade De conseguir articular Aqueles meios todos 300 ou 400 viaturas Mil homens Gente de várias Zonas do país Que não conhece O território O fogo É um problema dinâmico Que está constantemente A mudar e evoluir Com a nossa experiência Desenvolvemos em 2007 Uma ferramenta Que é uma unidade De comando e controle Que nos permite Para além de melhorar As comunicações Acompanhar em tempo real O desenvolvimento do incêndio Se vir os relatórios Que consecutivamente Se fazem aos grandes incêndios Forrestais Aparece sempre O alerta Das entidades Que o país Tem que melhorar Este tipo de ferramentas E tem que procurar Encontrar Está aqui em relação Há 7 anos Acho que o país Em termos oficiais Ainda não lhe indicou A atenção Que merecia Porque hoje 7 anos depois Mantém-se a melhor ferramenta Que eu conheço Em termos nacionais Apesar de ter sido Desenvolvido por nós É gratuito Porque é no município de Mação Podia ser melhorado E acho que podia estar Aqui um bom ponto de partida Para o sistema nacional Porque não tem Nada melhor Se ler o relatório Do professor Xavier Viegas Dos grandes incêndios Do Algar Uma das coisas Que claramente Lá vem identificada É que o país Precisa disto Precisa destas ferramentas Para naqueles grandes incêndios Forrestais Tentar articular Os meios e os homens Está aqui Está a subaproveitar Permite-nos fazer o quê? Em tempo real Perceber Onde é que está o fogo O que é que ele está a fazer Onde é que estão os meios Nós nestas imagens Não temos os meios Mas porque isto é uma imagem final De análise E portanto O que nós podemos ver Neste incêndio É onde está Aquela pequena estrela É o ponto de ignição As áreas que estão apagadas Já não apresentam chama As áreas As mundosas estão a amarelo E a forma como elas estão a atuar A ver do que temos São as faixas de baixa combustível Criadas Que nos permitem fazer ações de contenção E permite-nos ir Acompanhando O incêndio À medida que ele se vai Desenvolvendo E ter cartografia Para ajudar Quem tem que tomar decisões Rapidamente a perceber Aquilo que é um fenómeno complexo De uma forma simples Neste caso Aquilo que podemos ver aqui E é importante Perceber esta imagem Porque É a validação De uma série De políticas Que o país tem vindo a fazer Por exemplo As linhas elétricas Limpas Permitiram Que o incêndio Nesta zona Fosse apertado E portanto Ele não pôde alargar Para ali Porque não conseguiu Ultrapassar a linha elétrica Aqui é a mesma coisa Aqui ultrapassou Mas com a ajuda Da faixa Limpas Conseguiu-se Conter o incêndio aqui Novamente a linha elétrica Aqui Volta a funcionar E aqui Só foi possível Realizar um contra-fogo Nesta zona Utilizando esta faixa Porque aqui Temos a Vila de Maçal Este fogo encaminhava-se Com o centro de Maçal A um fogo de fevereiro Com 100 hectares Só foi possível Realizar esta ação Aqui de fogo tático Porque Estava uma faixa limpa Permitia ter condições De segurança Para utilizar esta técnica E ter sucesso Para além disto De tudo Fica-nos o histórico Da movimentação Das viaturas Do desenvolvimento Do incêndio Ao longo do tempo E aqui vemos novamente Nas zonas das setas O ciclo Onde as faixas E as infraestruturas De prevenção Funcionaram E permite-nos Maximizar O sucesso Do combate Não há uma ferramenta Ou uma solução Que nos garanta Sucesso nos incêndios Precisamos de muitas E trabalhar Articuladas Uma delas É passar Mensagens públicas Muito claras E uma das coisas Que os proprietários Constantemente atiram À cara Das entidades públicas É que nós pagamos E portanto A nossa obrigação Não é muita Porque eu pago em mim Eu tenho os meus direitos Uma das coisas Que a Autarkia fez Logo em 2007 Foi para demonstrar Claramente aos proprietários Quer o exíguo Valor desses pagamentos Quer a importância Da política Que vínhamos perseguindo No desenvolvimento Das DIF Foi uma decisão Na Câmara De devolver em dobro Às DIF O valor do IMI Ao fim destes anos Continuamos a não Atingir o sucesso E percebemos Que tem que haver Reorganização E reorientação Do processo Infelizmente Passados estes 10 anos Aquilo que vemos É que nós Enquanto país Continuamos a fazer Planeamento demais Temos muitos planos A inagamente Para executar Continua a haver Pouca atenção E pouca vontade Quer por parte Dos proprietários Quer por parte De toda a sociedade Sobre esta questão Estamos Basicamente A basear os nossos esforços No combate E em muita sorte Sou Secretário de Estado E isto não será suficiente Precisamos de voltar A ter aqui Uma paisagem parecida Que a que cá tínhamos Nos anos 50 Não é possível Não podemos por decreto Estabelecer que os proprietários Voltem E que limpem A floresta tem que ser limpa Com inteligência Nos sítios certos Não é possível limpar tudo Nem obrigar por decreto Os proprietários a voltar Temos que perceber Que a paisagem Que a saída das pessoas Originou foi esta Um manto combustível enorme Isto arde Isto volta rapidamente A ganhar condições De grande perigosidade O município tem procurado Manter e criar Estradões para ter acesso Criámos uma figura Que é a circulação De proteção À volta das aldeias Para permitir aos carros Bomboeros Circular à volta da aldeia Sem ter que andar lá dentro Porque muitas vezes Nem conseguem Temos 25 construídas Estimular a limpeza Do interior das populações Limpar as linhas elétricas Fazer as faixas Ao longo das estradas Dar as motobombas Às pessoas Mas aquilo que temos dito É que isto tudo É fundamental Mas 2003 veio provar Que isto não chegava Ainda tem que ser feito Muito mais Temos que planear Uma nova paisagem Uma nova forma De explorar este território Mas planear não basta Isto é o que temos Neste momento feito já O que nós temos que fazer E encontrar formas É de ir para o terreno E construir um novo sistema De gestão Destes territórios Substituindo os proprietários Ausentes Por uma organização Que respeitando a propriedade Privada e os seus direitos Permita que estes territórios Sejam uma mais-valia Para os proprietários E para o país O problema é que Quando nós vamos ao real E percebemos que temos 1.000 hectares E que 1.000 hectares Significa 2.000 propriedades E quando chegamos A análise de uma aldeia E dos territórios em volta Percebemos que 1.000 hectares São 1.542 proprietários E o mais Que são 1.542 propriedades São 515 proprietários A propriedade média Tem 0,7 hectares Tudo isto é grave Mas o mais grave Ainda não é isso Porque com isto Nós conseguimos no passado Tendo cá as pessoas Que as coisas funcionarem O mais grave É que quando vamos estudar Os 515 proprietários Percebemos que 90% deles Já não vivem no Conselho Este território tem dom Tem proprietários Mas já não vivem no Conselho de Mação E hoje quando vamos à aldeia Estão lá 30 pessoas E dessas 30 pessoas Quando olhamos para elas Mais de 75% Tem mais de 64 anos Quem vai fazer? As pessoas vão vir à cidade para fazer? Obrigamos os velhos a fazer? A não ser que nós Andamos aqui No intuito De nos elubedribriarmos A nós próprios Temos que perceber Que precisamos De novas ferramentas E novas soluções Precisamos de criar Um sistema inteligente De defesa desta floresta Contra incêndios Não é limpar tudo É limpar nos sítios certos Para que no dia do incêndio Seja possível Concentrar os meios aí E tentar Conter o incêndio Precisamos de infraestruturas Mas precisamos Acima de tudo De planear uma nova paisagem Mais parecida Com aquela que cá existiu Já no passado De modo A que ela seja defensável Precisamos de baixar As áreas florestais De 98% Que é aquilo que elas são hoje Para 70% Precisamos De reintroduzir Não houver dinheiro Para fazer uma manutenção Não terá futuro Estará bonito Durante 3 anos Precisamos de que isto Seja um sistema sustentável E portanto Para que isso aconteça Tem que ser viável Em termos financeiros Só será sustentável Se for capaz De por si Criar rentabilidade suficiente Para que seja encarada Como um negócio Precisamos de organizar As pessoas De um novo modo E temos esse modo estudado Baseado na figura Da ZIF Mas não é só ZIF Que queremos fazer A ZIF É uma forma De juntar Os proprietários E os aderentes E não aderentes Desta forma de gestão Que defendemos E quando vamos estudar O processo Há uma coisa Que nos tranquiliza A sociedade de Estado É que É lucrativo É rentável Explorar terra E explorar floresta E fazer estas atividades Todas conexas Com a área florestal Não é por falta De rentabilidade Do processo Que ele não anda O que nos falta É escala O que nos falta É dimensão Para trazer as novas Tecnologias Para pôr gestão Do terreno Porque efetivamente A rentabilidade De base está lá Baseámos a nossa intervenção No conceito de ZIF Fizemos este desafio Às pessoas Olhos nos olhos A escolha foi Ou querem fazer de conta Como no passado Fazemos aqui umas coisas Ninguém mexe Nas nossas propriedades Vamos sacar os dinheiro À comunidade E vocês ficam aí Muito tranquilos Ou foi dizer Raramente Não Esse tempo acabou Já experimentámos isso Já andámos 30 anos Iludidos com isso Uma ação foi dos sítios Num país onde se fez Maior quantidade De áreas agrupadas E maior dimensão No terceiro quadro comunitário Não resultou Porque não havia ninguém Para manter aquilo E dar uma gradagem Que era Meio por cento Do investimento total Ao fim de três anos Isso não pode acontecer Não basta plantar É preciso cuidar Ao longo do tempo Aquilo que sabemos É que as ZIFs Trouxeram-nos esperança Porque nós conseguimos Nós chegámos a este conceito Sozinhos em 2003 Nesta sala O país acabou Por caminhar No mesmo sentido E a figura das ZIFs Não era impeditivo Daquilo que queríamos fazer Nós queríamos ir Para lá das ZIFs Queríamos fazer planos Não apenas planos Mas projetos Fazer ordenamento E fazer gestão A ordem Daquilo que conseguimos Foi exatamente aquela Em termos de dimensão Muitos planos Alguns projetos Pouco ordenamento Nenhuma gestão Porque o quadro financeiro Não foi propício O quadro comunitário passado Foi um desastre Apesar de ter havido Boa vontade Em termos políticos Foi chegar a todas as alíneas Da área florestal E àquilo que estava escrito Vírgula As ZIFs têm preferência Só que a própria medida Em si Não tinha sido pensada Estruturada Para unidades desta dimensão E não funcionou Isto trouxe-nos desânimo E desânimo profundo O abandono só tem crescido No território A única coisa Que tem vindo a acontecer É a plantação de eucalibros Está a acontecer Um processo Que a nós nos preocupa O maior proprietário Neste momento Os dois maiores proprietários De áreas florestais E que têm investido Nos últimos anos No Conselho São dois pontos de esforço Um é de Leireia O outro é de Proença Nova Isso não é futuro Que possui uma salva Não deixa aqui a riqueza Não resolve problema nenhum São pessoas que vêm de longe Que têm capacidade económica Ainda têm confiança No setor Investem no eucalipto Investem no flex Tudo de bom Agora Para o Conselho de Mação E para este território Que seja um empresário De Leireia Que esteja cá A fazer isso Não vai trazer Grande mais-valia Nem vai ajudar Esta gente Aquilo que sabemos É que a manter-se Este processo Teremos apenas Mais focos E agora Continuamos a não De animar Acho que É possível E é viável Continuar a lutar Por isto Sabemos que Se conseguimos Seir deste impasse Por estas capacidades Todas que o nosso território Tem Em termos produtivos Podemos ter mel Podemos ter azeite De qualidade Temos vinhos De excelente qualidade Temos caça Temos zonas Com aptidão Para o lazer Se formos capazes De modular isto Numa nova paisagem Sustentável E defensável Por estes homens Será possível Criar um processo rentável Para isso Sabemos que precisamos De novas figuras Defendemos Uma coisa chamada Sociedades de gestão Territorial São empresas Da aldeia Não é obrigatório Para toda a gente A direm Só queremos Que a direm Aqueles que não têm Condições para tratar As suas coisas Queremos organizar As pessoas Respeitando aquilo Que são As regulamentações Sociais existentes Aquilo que estamos A falar é De uma sociedade De proprietários Não é preciso Criarmos novas regras Nem novas leis Sabemos que precisamos De novas soluções E novos instrumentos Financeiros Não é só Com as ajudas Da comunidade Que o país Vai conseguir resolver O drama enorme Que tem Neste setor No país Pensarmos que Só em 2003 Perdemos 400 mil hectares O quadro comunitário Não chegava Só para resolver Esse problema Quanto mais O resto Portanto Aquilo que são O montante Que o país Tem à sua disposição Para estes sete anos Seiscentos Ou setecentos Milhões de euros 100 milhões de euros Anuais Não chega para isto Nós precisamos De encontrar Novas soluções Que permitam Trazer investimento Ao setor florestal Essas soluções São possíveis De encontrar E sendo isto Um negócio Que terá Com certeza Investidores De outras partes Do mundo Investidores Sabemos que Se tivermos Sucesso nisto Uma ação Poderá voltar A ser um Território vivo Produtivo E economicamente Diável Que segure Populações Que tenha Empregos Que tenha Indústria E que tenha Futuro Se não Se não tivermos Sorte Formas De cada um De cada um Era a receita Económica 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 Em todo o Processo Nós temos Vindo a Pregar Esta Mensagem A nossos proprietários Estranhamente As pessoas Percebem Nós conseguimos Constituir 5 hifres Neste pressuposto Da gestão Total E neste pressuposto De chegarmos Às sociedades De gestão Territorial Foi feito Um mestrado Na Universidade De Coimbra Ao longo De todo este Processo A estudar Claramente Todo este Desenvolvimento Sociológico E houve Uma coisa Extremamente Interessante No inquérito Que foi feito Confidencial A todos Os aderentes Foi perguntado Ao determinado Ponto Mas está Efetivamente Disposto A entregar A gestão Das suas Propriedades 75% Dos proprietários Disseram sim Não foi feito Publicamente Para agradar A ou B Foi feito Secretamente Num estudo E portanto 75% Dos proprietários Aderentes Mostraram a vontade De entregar A gestão Porque quem são Esses dois proprietários São pessoas Que nasceram aqui Têm 60 anos Vivem na cidade Completamente afastados Sabem que não têm Condições para voltar Olham para os filhos Que têm 40 anos Um é médico O outro Trabalha na Carrives Não vão voltar E portanto Têm que encontrar Uma solução E isto é uma solução Com alguma racionalidade E transmitindo Seriedade e confiança Às pessoas As pessoas percebem isso Porque isso é imprimitivo Da nossa parte Este é o nosso esforço É o esforço De um conselho Que tem Voltado Todas as energias Possíveis À defesa da floresta Porque é O nosso maior instrumento Para criar Desenvolvimento económico E bem-estar Neste território Não temos Tive sucesso Na rapidez Que queríamos É pena Porque Não é só pena Para a maçã É pena para o país Porque a floresta É um bem E um setor Que podia ser Extremamente importante A criação de riqueza E dos tão famosos Bens transacionáveis Para o futuro Da nossa economia E fazemos isto Com o sentimento Que ainda existem Alguns meios E se não formos rápidos Provavelmente Dentro de 10 ou 15 anos Será praticamente impossível Muito obrigado Aplausos 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 Só uma última coisa Nós preparamos Num local Onde vamos ao pé dos bombeiros Estão os meios Da Câmara e dos bombeiros Porque os fogos Em maçã Não são ao contrário De outros sítios do país Um assunto dos bombeiros São o assunto De todos os que aqui vivem É um assunto Do município E aquilo que o Sr. Secretário Vai ver É um município Que leva tudo o que pode E faz tudo o que pode Para tentar Minorar Esta tragédia E portanto São meios De algum modo Significativos Num município De pequeno como o nosso Obrigado Queria entregar aqui Uma lembrança Obrigado De todos os conceitos E portanto Da nossa terra Para esta reunião Obrigado 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 Vamos lá. 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 uma realidade que vai continuar, já alguma vez pensaram em tentar mudar isto, porque efetivamente há limitações complicadas e as câmaras têm que usar determinados estrategemas, até ilegais, para pagar ao pessoal. Como calcular, não sei o que são estrategemas ilegais de câmaras, nem posso saber, eu tenho um diálogo sério com as câmaras municipais, já discuti com as câmaras municipais, sei muito bem quais são as dificuldades das câmaras municipais, já reuni com a Associação Nacional de Municípios, já reuni com os municípios que têm este tipo de corpos de bombeiros, é fundamental que eles estejam operacionais, já transmiti isso aos meus colegas de outras áreas no Governo que podem lidar, nós temos neste momento em curso um trabalho muito claro de revisão do estatuto dos bombeiros profissionais, portanto dos municipais e dos sapadores, no sentido exatamente de podermos responder a esses problemas, portanto em Portugal a realidade dos bombeiros assenta, na esmagadora maioria dos casos, em bombeiros voluntários, nós valorizamos essa género voluntária dos bombeiros portugueses, mas de maneira nenhuma ignoramos a realidade dos bombeiros profissionais e sapadores, são importantes pela resposta que dão nos municípios onde existem e é por isso também que motivam o nosso trabalho e que motivam, como disse, essa preocupação com o reflexo de algumas limitações que existem do ponto de vista legal, que fizeram com que já tivéssemos esse trabalho e que o mantenhamos, entre outras coisas, por exemplo, na revisão do estatuto dos bombeiros profissionais. Mas isso não vai resolver os problemas todos? Os próprios bombeiros dizem que sim, portanto se calhar resolvem. Com as imposições que são colocadas às câmaras, até inclusive ao nível dos pagamentos, contratos, etc, etc, vão continuar a ter limitações em termos operacionais. Pois, eu como trabalho com as câmaras, como as câmaras me dizem o contrário, como Raul Clará acredito, porque se nós descongelarmos aquilo que neste momento está congelado, naturalmente que isso resolve os problemas, é nisso que estamos a trabalhar. Como eu já lhe disse, sei muito bem a corporação, a corporação de bombeiros municipais e de bombeiros sapadores, se quiser, posso lhe dizer quantos homens é que fazem falta, quantos chefes é que fazem falta, ao nível de comando, quantos elementos é que fazem falta, o que é que o desbloqueamento das progressões custa ano por ano e, portanto, como é que sei que essa realidade se resolve, porque trabalhei exatamente com todas as entidades que têm essa responsabilidade para resolver esse problema e já disse qual é o caminho que temos para resolver esse problema, passa por esse trabalho, dizendo que o estatuto do descongelamento e das progressões, no sentido de, naturalmente, os corpos de bombeiros sapadores e municipais recuperarem alguma da operacionalidade que foi perdida nestes últimos anos e, portanto, resolverem aquele que é o seu principal problema estrutural. O senhor já tinha uma questão relativamente ao município de Maçãos, que foi a ser designado como município piloto para esta visão que hoje aqui foi apresentada ao senhor secretário do Estado, eu perguntava-lhe que leitura faz desta visão e até que, de combinação, pode, eventualmente, ser um município piloto para testar algumas das ideias que hoje foram e, portanto, eu apoio completamente essa pretensão. Como se sabe, estamos a falar da área do primeiro pilar do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, não é da responsabilidade do Ministério da Administração Interna, não é da minha responsabilidade, estamos a falar da área da gestão florestal e da agricultura, portanto, eu não posso falar por uma área que não é da minha tutela, mas, naturalmente, aquilo que aqui é desenvolvido, as boas práticas que aqui estão, são exemplares e podem perfeitamente configurar aquilo que deve ser um projeto piloto para resolver dois grandes problemas estruturais que nós temos na nossa floresta e que, sem serem resolvidos, nós não conseguimos ter um sistema eficiente de prevenção de incêndios florestais. Uma tem a ver com a identificação de proprietários, a outra tem a ver com a escala ao nível da gestão florestal. Nós precisamos de ter escala, precisamos de conseguir associar proprietários para que assim seja possível também partilhar os custos da prevenção e, portanto, se há aqui boas práticas que estão a ser feitas, que precisam de pequenos apoios, mas que podem ser exemplares, o país me precia muito, se der a esses pequenos apoios, se conseguir aqui fazer um projeto piloto e depois exportar esta experiência para o outro país. Muito obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?